5h34, faltam 10 minutos para o nascer do sol e o visual que a gente tem agora é esse aqui ó hoje vai ser bonito com o nascer do sol se tiver umas nuvenzinhas assim espalhadas é a condição ideal para a gente fotografar para gente filmar e hoje eu quero levar vocês para mais um voo completo para quem não conhece esse estilo aqui de vídeo do canal eu subo meu drone vou conversando vou comentando com vocês o meu processo de decisão quais são as ideias que eu tenho na hora de filmar como que eu penso o enquadramento os regulagens do drone para fazer um vídeo legal para fazer uma fotografia legal além disso também quero colocar minha osmo action para fazer um time lapse desse nascer do sol que tem tudo para ser muito bonito hoje vamos nessa então e vamos curtir essa manhã gostosa aqui não serve para filmar e fotografar de manhã é muito importante você primeiro está ligado no horário qual que é a cena você quer captar eu geralmente uso um aplicativo vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo é um aplicativo que mostra a posição do sol mostra a hora azul a hora dourada a hora do nascer do sol e principalmente a direção aonde vai ser e eu tô vendo que o sol vai nascer nesse ponto aqui aproximadamente então o que eu vou fazer vou aproveitar esse galinho está aqui e vou tentar fazer alguma composição aqui no primeiro plano depois o mar no segundo plano e no background o sol nascendo lá no fundo vou tentar montar essa cena aqui agora com vocês o que eu trouxe aqui então para gravar hoje é o mini 4 pro aqui tem cartão de memória e bateria esse é o rc2 que é o controle do mini 4 pro o microfone que eu tô usando é o dji mic 2 aqui tem filtro nd para a câmera um filtro da knf concept as baterias do drone aqui eu tenho uma lente 100 400 é uma lente bem longa eu uso para fotografar a natureza eu tinha expectativa de ver um cometa hoje mas o cometa não ficou visível não então eu vou preparar agora a osmo action 4 para montar ela eu vou montar aqui o tripé da freewell é o t1 eu filmei ele esses dias atrás aqui no canal e com ele eu vou colocar aqui a câmera agora que eu vou fazer posicionar osmo action aqui de uma forma que fique legal esse galho e eu tenho que ser rápido porque o sol tá vindo com força com velocidade a action já tá gravando ali o time lapse vamos deixar ela rolar e agora vamos decolar o mini 4 pro vou começar ligando aqui o dji rc 2 já gosto de colocar ele aqui na correia por cima do meu pescoço assim eu não me preocupo com a areia nesse controle desse cair na areia aqui vai virar um forféu vamos tirar protetor de gimbal vamos tirar protetor de hélice mini 4 pro não tem ordem para abrir as pernas aqui você pode abrir o da frente de trás sem ordem eu tô agora com filtro nd64 vamos dar uma olhada como que ele tá agora para esse momento nd64 já vou deixar o o drone apoiado aqui vocês estão vendo uma cena interessante com três câmeras presentes né do drone a sony a 6700 filmando e a osmo action ali captando o nascer do sol o rc acabou de me avisar que o home point foi atualizado então quer dizer que eu já tenho gps suficiente a gente vê ali na parte superior direita já tá com 22 satélites eu vou passar aqui pro modo de vídeo vou clicar aqui nesse botão aqui em cima ele vai passar para o modo de vídeo amanhecer é um momento assim que eu não tenho a expectativa de fazer muita imagem imagem de ação agora eu quero realmente aquela imagem mais contemplativa aquele visual assim bem é cremoso como eu sempre digo então vou filmar em 4k 60 depois eu vou fazer um slow motion na edição um dos vídeos mais importantes que eu já postei aqui no canal foi um vídeo sobre filtros nd é um vídeo muito importante eu acho super legal dá uma olhada nesse vídeo e aprender bastante porque ele está totalmente ligado à qualidade de imagem que a gente produz e nessas condições está muito escuro tá ainda bem escuro aqui a gente vê na tela do drone se eu passar essa captura para 4k 30 frames por segundo eu posso baixar a velocidade do meu obturador para um por 60 vamos ver como vai ficar ainda assim tá bem escuro ou seja esse nd aqui caras ele está muito escuro para esse momento eu vou ter que trocar ele vou colocar um nd 32 beleza porque eu não pego um 16 porque o sol está nascendo a luz está aumentando cada vez mais então a minha expectativa é que vai clareando então adianta nada pegar um filtro muito escuro agora e depois daqui a pouco já tem que trocar ele vou dar uma olhada aqui como está agora ainda está escuro vou passar aqui para um ISO 200 eu arrisco nesse drone aqui até um ISO 400 sinceramente vou manter esse nd aqui justamente para não ter que ficar trocando muito rápido daqui a pouco e vou começar com uma imagem mesmo mais escura justamente para dar essa sensação de nascer do sol mais marcante beleza bora decolar vou decolar sentado aqui mesmo não temos muito vento agora então não tem muito com o que me preocupar hoje vou tentar mostrar o vídeo aqui dos controles também para ver se isso ajuda vocês e vamos nessa eu vou começar ganhando a altitude aqui um pouco vou começar a gravar já caraca o sol lá velho nossa que loucura cara olha lá velho ele vai aparecer ali depois vai sumir que massa que massa olha isso só tá aparecendo numa frestinha ali aves 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 passando cara a gente tem o sol e a lua não sei se vocês conseguem ver a lua aqui vou subir aqui para mostrar ali ó cadê a lua é tem um pontinho ali eu vou marcar para vocês na tela no canto superior esquerdo tem um pontinho ali aqui que é a lua cara e ali embaixo o sol que legal vou ganhar aqui um pouco mais de altitude um joystick esquerdo para cima opa olha rodinha para baixo estou vendo ali o sol agora eu vou aumentar um pouquinho isso porque ainda está com a sensação muito escura ISO 200 aqui para mim já está bom então eu estou aqui ó com obturador a 1 por 60 ISO 200 white balance o balanço de branco está travado em 5600 e a gente vai voar agora eu vou seguir aqui indo para frente o sol já está se escondendo ali atrás daquela nuvem ele mostrou a cara ali rapidinho e já voltou eu vou retornar aqui para o meu ponto de origem eu quero pegar aquele sol passando ali naquelas nuvens Osmo Action está gravando ali o nascer do sol cara eu acho que aquele vídeo ali vai ficar legal aguardem aí que no final vou mostrar para vocês o resultado vou abrir bem aqui o visual então agora o sol vai entrar bem no meio do take se eu passar aqui para vocês a imagem do controle vocês vão ver que está bem estourado cheio de zebras direto eu me perguntam por que que a gente tem essas zebras essas listras aqui esse é o alerta de exposição ele fica aqui ó em câmera é papá onde está advertência de super exposição tá ligado se eu desligar aqui ele agora ó sumiu eu não quero desligar por quê porque eles me mostram que essa região aqui eu não tenho mais informação de cor tá tudo muito claro isso quer dizer que eu já posso escurecer um pouco vou começar a escurecer diminuindo o meu ISO passar para ISO 100 e olha que imagem que a gente já ganha com esse sol nascendo esse lado esquerdo da imagem que tem o morro eu não me importo dele estar escuro porque no momento o foco para mim é esse céu maravilhoso tudo que vem em volta aqui é moldura para esse céu então eu não tenho interesse em mostrar essa paisagem escura aqui embaixo o meu interesse é mesmo proteger a cor a luz do céu ok? vocês vão ver que vai fazer sentido o que eu quero fazer é aproveitar que a praia está vazia e vou fazer uns takes aqui próximo da água olha isso caras já falei algumas vezes aqui no canal essa ideia de só voar alto filmar tudo como se fosse o satélite do Google não rola a gente tem que ter bom senso e aproveitar essas imagens aqui ó olha isso caras porra vamos incluir nesse take né cadê eu? opa pô inclusive esse take aqui já estava legalzão também né saca só quando a gente voa próximo ao chão olha a sensação de velocidade que a gente ganha já ganhei um take aqui também pô não vou desperdiçar esse aqui não só estou deslocando para a esquerda aqui olha que loucura e visualmente eu estou olhando para o drone para eu realmente ter controle se tem alguma pessoa vindo e não tem o praia está vazia e olha que take maravilhoso caras aqui vale a pena pensar em dar uma subidinha para não ser surpreendido por uma onda que coisa linda caras lindo 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 sensacional ok vou considerar esse take feito ó pode ver que a praia está vaziaça que termo é esse né vaziaça mas beleza está vazia aqui eu vou aproveitar esse mesmo visual aqui baixinho e tal e vou jogar o drone só para frente para ganhar essa imagem aqui também esse senso aqui de velocidade meter o modo esporte take feito vou ali no meu home point agora quero me incluir aqui pô não tem que opa battery level is low vou parar o rth eu vou aproveitar para tirar uma foto minha porque pô olha esse sol né cara vou cortar aqui agora vou tirar uma fotinha cara que azar né bem na hora que eu fui bem na hora que o sol saiu ali acabou minha bateria paciência né vamos lá desligar o drone aqui também acabou no mesmo tempo a bateria da minha câmera aqui geralmente o que eu faço é seguir uma ordem então se eu usei essa bateria aqui eu vou colocar ela aqui de volta e a próxima que eu vou usar é a primeira e aí eu sei que na próxima a que está com o ciclo mais distante seria essa então eu sigo essa ordem para sempre alternar entre as baterias hoje não vai fazer muita diferença porque eu vou voar as três elas estão cheias dá para ver aqui na carga então bora decolar logo esse drone e aproveitar essa imagem aqui a terceira bateria eu vou reservar para depois que eu fizer a trilha vamos dar uma olhada aqui nessa como vai ficar home point já foi atualizado bora voar nesse momento se eu passar para aí o shutter para 1x120 vamos dar uma olhada como vai ficar olha lá ainda tem bastante imagem estourando então eu já posso passar para 4K60 que eu tenho luz suficiente se você está em dúvida de como eu decido isso taxa de quadro velocidade do obturador assiste esse vídeo que está aparecendo na tela aqui para vocês que caras é uma das melhores aulas que eu já coloquei nesse canal tenho certeza que vai ser um conteúdo muito importante para você alright vamos lá confirmar aqui ISO 100 1x120 realmente ainda está claro já era a hora de eu alterar isso aqui para o ND64 e é isso que eu vou fazer agora vou fazer essa troca rapidinho sem ter que mostrar para vocês para não perder muito tempo a gente vai pular o vídeo aqui travado a cor que eu estou usando é D-Log M vou ter que tratar essa cor depois na edição vamos nessa então vamos começar esse voo primeiro take que eu quero fazer é me incluindo aqui hello visualmente eu cuido o drone aqui para saber se tem obstáculo também não tem e esse é um take bem interessante eu vou fechar um pouco aqui minha mochila só para não ficar muito arreganhada aqui do lado vou deixar ela mais bonitinha aqui vou me colocar aqui um pouquinho mais na lateral do frame vou deslocar o drone para frente vocês vão ver que como eu estou com uma altitude bem baixa o drone tem uma sensação de velocidade mais rápida eu amo essa luz esse dourado que vai batendo na água aqui principalmente quando a gente está aqui na beiradinha da praia estou gostando dessas linhas diagonais das ondas passando aqui da esquerda para a direita vou ganhar um pouco de altitude agora esse movimento do mar em slow motion vai ficar bonito muito bom deixa eu ver como está o visual aqui para trás quando eu quero dar uma olhada rapidinho por exemplo para pilotar eu só dou um tap aqui no modo automático ele vai me mostrar a imagem como está quero tentar fazer umas imagens aqui dessas pedras eu vou fazer um take para a esquerda ganhando altitude e girando um pouquinho o drone e eu estou achando que realmente está bem escuro a parte do morro vou passar para 30 frames e vou passar por um por 60 aqui ainda assim ficou escuro vou aumentar o ISO ISO 800 vamos ver o que fica em ISO 800 né vamos fazer um testezinho aqui para vocês porque eu quero pegar um pouco dessa água batendo aqui embaixo muito bonito agora eu vou me aproximar descendo o drone e empurrando ele para frente quero observar essas ondas um pouco mais de perto ok nem então de perto que eu tenho aqui de visão interessante o que eu posso fazer aqui é um top down caraca o sol entrou aqui agora com força vou fazer um top down e aqui o que eu gosto de fazer quando eu faço top down é explorar o movimento as vezes eu preciso de um movimento para a direita as vezes eu preciso de um movimento para a esquerda então eu vou gravar um pouquinho de cada um vou começar gravando o movimento para a esquerda bem suave, bem de boa ok agora eu quero gravar um movimento muito bonito para frente então para isso eu vou colocar a linha da rocha aqui verticalmente bem bonito já me dou por satisfeito, cortei o vídeo e o último está entrando uma luz bonita, dourada aqui um movimento para a direita muito legal deixa eu levantar a cabeça aqui para ver como é o visual agora com a luz batendo está bonito demais deixa eu ganhar um pouquinho de distância aqui ok eu vou pegar essa ponta aqui ó dessa rocha e vou revelar a paisagem que está lá na praia eu tento fazer todo o movimento já de forma agradável porque isso vai aproveitando para mim uns takes que as vezes eu nem estava pensando em gravar mas eu já sei que ele vai ficar bonito olho na bateria estou com 28 minutos sobrando de voo nesse ponto aqui a imagem para mim já está mais clara do que o meu gosto eu gosto de escurecer ela um pouquinho só que bem na hora que eu falei entrou uma nuvem mas tá beleza, vamos lá joystick direito na diagonal porque eu quero que o drone se desloque para frente também e o joystick esquerdo eu vou girar um pouco está muito mais vou tentar mostrar um pouco mais para cima pareceu ali uma luz do sol mais interessante o contexto ali do morro achei bom uma coisa que eu estou gostando aqui nesse take também essa sombra que está batendo naquele morro ali a sombra também dividindo esse morro que está mais próximo de mim aqui do lado esquerdo dividindo ele no meio mostrando que tem uma parte iluminada e outra parte escura como tudo na vida e aqui a mesma coisa ó tem essa face iluminada essa face escura eu vou baixar um pouquinho o gimbal mas vou manter a ponta do morro numa altura segura para não cortar no meu frame e aqui com certeza minha imagem já vai estourar toda um por cento e vinte está claro para caramba o que eu vou fazer agora é aquele take mais uma vez mostrando aqui o mar bem baixinho acho muito importante explorar isso aproveitar também que a praia ainda está vazia pô esse take aqui ficou legal está aí um pouco escurinho mas dá para a gente ganhar aqui um pouco de luz muito cuidado moçada com a altura na hora que estiver voando próximo da água sim aqui já tem um visual bem diferente desse visual mais escuro que eu estou adotando nesse vídeo um visual mais tradicional mas também está bonito você vê que interessante né a direção que eu aponto o drone ela dá uma diferença muito grande na atmosfera na sensação do vídeo justamente por causa da luz do sol e aí e aí o o Vamos revelar aqui a cidade Bem de boa Perdi o controle do gimbal Vocês perceberam ali? Durante um take Para mim o movimento de gimbal tem que ser preciso Para frente, bonitinho Sobe com bastante equilíbrio Não desacelera na manha Senão você perde o take Então aqui, indo para frente Vou subir o gimbal bem devagar E a dificuldade é que eu quero ganhar altitude também Dá uma olhada aqui como está a Osmo Action Ela já gravou quase 28 segundos Para mim está ótimo porque o time-lapse com mais de 10 segundos já começa a ficar cansativo Então eu já tenho material suficiente Vou parar a gravação E agora a gente vai para a trilha Caras, com a empolgação que eu estava nesse dia Eu acabei voando 3 baterias direto E acabei não prestando atenção no tamanho do vídeo Então o que eu vou fazer agora Eu vou encerrar esse vídeo aqui Que já deve ter ficado bem grande Vou deixar vocês com o time-lapse que eu estava gravando E no próximo vídeo eu vou seguir com a parte Que para mim foi a mais bonita Que foi quando eu fui fazer a trilha E também voei lá no meio das pedras Já com o sol mais alto E as imagens ficaram muito lindas Então a gente se vê no próximo vídeo Grande abraço, até a próxima Sous-titrage ST' 501 Amém.